Se você quer comprar jogos do Xbox, assinatura Game Pass, muito mais barato, com garantia, atendimento do começo até o final da sua compra, link da Global Cards na descrição ou fixado nos comentários. Amigos, o Update 5 chegou no Fosa Motor Esporte 2023 e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre esse update e falar um pouco dessa pista que chegou aqui pra gente. E se você quiser correr com a gente, é só aparecer durante as nossas lives a partir das 9h09. E aproveita também e dá uma olhada na lista de dicas que tá na descrição do vídeo pra você melhorar no jogo. Primeiramente, vamos falar do destaque desse Update 5, que é essa pista aqui, né? A gente tem algumas correções, mas o que mais chamou a atenção da galera é esse circuito aqui que é muito grande, cara. O circuito completo leva mais ou menos 8 minutos com o carro GT. É muito divertido, aqui você tem todos os climas que você pensar. Corrida à noite aqui com chuva ou tempestade é bonito demais, velho. Uma pena que, como o modo online do jogo é um modo online onde você tem um tempo ali de treino e depois tem o tempo da corrida, e como essa pista aqui é muito grande, por enquanto os desenvolvedores não encaixaram ela no modo online. Mas eu acredito que futuramente eles vão ter que colocar essa pista no modo online, porque os jogadores vão solicitar até encher o saco deles. E eu achei muito paia essa pista aqui não está no modo online, você tem que fazer corridas particulares com seus amigos pra poder andar nessa pista aqui sem ser com botes. Então, se você quiser testar essa pista aqui com a galera, é só você aparecer nas nossas lives aí que você vai ser convidado. Eu vi que muitos jogadores confundiram o Update 5 com o Update 6, principalmente sobre o recurso de level de carro. Pra quem não sabe, no Update 6, a partir do Level 1, você pode comprar qualquer peça que tem no seu carro. Por exemplo, hoje, pra você trocar a carroceria ou trocar o motor do carro, você precisa do Level 45. No Update 6, não vai precisar de Level nenhum. A única coisa que você vai precisar é dos pontos dos carros. Atualmente, pra você ter pontos do seu carro, você tem que ficar andando na pista e ganhando pontos. No Update 6, com o dinheiro do jogo, você vai poder comprar esses pontos pra trocar as peças do seu carro. E o pessoal achou que esse sistema ia chegar no Update 5, que é esse Update agora. Só que não. E no mês que vem, a gente não vai ter uma nova pista também, porque os desenvolvedores estão focados no novo sistema de level de carros. Mas já foi identificada a pista de Brands Hatch nos arquivos do jogo, que é uma pista muito boa também. Então, a cada Update, o jogo vai melhorando. Pra mim, vai ficar top a partir do Update 6. Nesse Update tá muito bom, principalmente por causa dessa pista aqui e algumas otimizações que foram implementadas. Baseado nos vídeos que a gente vê no YouTube atualmente, essa pista aqui tá muito, muito atual. O nível de aderência dela tá excelente. As corridas na chuva aqui à noite, cara, você tem que testar. Tá muito top, velho. Tem muitos jogadores que voltaram a jogar o game por conta dessa pista aqui, mas realmente, velho, se o cara tem uma 4090 e um Xbox Series X, deve tá bonito pra caramba, viu? Porque na minha 3070, eu ainda não tô arriscando deixar o jogo no Ultra. O jogo trouxe várias correções de bugs, melhorias no salvamento do modo campanha. O modo replay melhorou um pouco, mas se for pista de longa duração, com certeza vai dar erro, mas os desenvolvedores disseram que estão trabalhando nessas correções. Correções de estabilidade, eu percebi que a GPU tá trabalhando mais, o jogo tá mais estável, mas ainda eu percebo um bug que eu tenho desde o lançamento do jogo. Que é, do nada, você tá jogando de boa aqui a 72 FPS, aí de repente o FPS cai pra 40, aí fica 50, 60. Eles removeram o kit de carroceria da Liberty Walker do jogo, porque eu acredito que eles não conseguiram resolver esse problema. Tem muitos jogadores que falam que a Liberty e a Ferrari não se dão bem, então a Ferrari pediu pra tirar, mas eu acredito que não. Isso aí com certeza é algum problema que eles não conseguiram resolver. Tanto é que o Porsche Cayman GT4, que está no evento aqui onde a gente pode resgatar esse carro, que eu acho mega chato fazer aqueles eventos, aquele modo campanha pra você resgatar um carro só. A modelagem do carro tá errada. Eu tô falando do Porsche 718 Cayman GT4 RS 2022, que tá com para-choque errado. Tanto é que eles tinham esse erro no Forza Horizon 5, e o Forza Horizon 5 atualizou e corrigiu e colocou o para-choque certo. Só que esse carro chegou no Forza Motorsport com o para-choque errado. Eu vou falar pra você, a gente tenta ajudar os desenvolvedores, mas tá difícil. Chegaram novos carros de graça aí da Spotlight. Esses carros têm 30% de desconto na loja. Dinheiro nesse jogo não é problema. Pra quem não sabe, a Spotlight é um evento que ocorre no modo online, e lá o jogo define apenas um carro, que todo mundo vai correr só com esse carro e você pode colocar as peças que você quiser. Só que na minha opinião, por enquanto, a Spotlight não tá interessante, porque a gente tem que ocupar carro pra colocar peça nele. Só a partir do mês que vem que a Spotlight vai ser da hora, porque você vai poder comprar pontos pra você poder colocar peças em seu carro. Aí sim vai ser da hora, porque se você tiver dinheiro, na mesma hora você vai poder colocar todas as peças no seu carro e testar do jeito que você quiser. Essa semana a gente tá tendo o evento aí da BMW M2 2023. Na próxima semana, Audi RS7 2013. Depois vamos ter a Mercedes SLS AMG 2011. E o 2014 Porsche 911 Turbo S. Todos esses carros vão aparecer na loja gratuitamente aí, entre aspas, né, você vai poder comprar com o dinheiro do jogo. Esses carros não são de DLC. Eles vão aparecer na loja e você vai poder pegar eles. E se você quiser, você pode correr com eles no modo online na categoria Spotlight, onde todo mundo corre com o mesmo carro. E a tonagem e as peças é você quem faz. Na questão de passe de carros, os de DLC, eu sinceramente não gostei. A gente vai ter uma Lotus velha de fórmula 1965, um Cadillac Hashtag 3 feioso 2015, um Ford Mustang horroroso 2018. E o menos feio é um Audi TT RS Coupé 2020. O CarPass, ou passe de carros, possui 30 carros. Ainda não foi lançado todos. E toda semana aparece um carro novo aí que faz parte do CarPass, que é o passe de carro. Depois que acabar o CarPass, vai aparecer aquele monte de DLC pra você comprar. Igual tá acontecendo no Forza Horizon 5. Eu não vou julgar os caras, porque no Forza Horizon 5, no evento sazonal, geralmente aparece 3 carros novos. E nenhum outro jogo de corrida faz isso. E no Forza Motorsport também, todo update, sempre aparece 1 ou 2 carros novos aí. E o restante são carros reciclados. E pra carros mais novos ainda, são de DLC. Pra quem gosta do modo campanha, a gente vai ter aquela turnê de eventos temporários, que vai do dia 15 de fevereiro a 14 de março. Onde completando os 4 eventos, que não tem imersão nenhuma, homenageando os carros alemães, você vai levar aí um 2022 Porsche Cayman GT4 RS, que tá com a modelagem errada. No Open Tour, que é outro evento do modo campanha, onde você tem a classe D, C, B e A, você vai poder pegar um Porsche Hashtag 1911 RSR de 1974, que eu achei muito bonito esse carro. Uma pena que pra pegar ele, mano, é chato demais fazer esses eventos. Principalmente porque esse negócio de upar carro. Agora, com o novo sistema que vai chegar no update 6, aí sim vai valer a pena. Porque se o evento é classe B, eu pego o carro, vou lá, compro as peças lá, compro os pontos, deixo o carro top e vou pro evento. Agora, esse negócio de entrar com carro estoque e ir colocando pecinha por pecinha a cada evento é chato. Por isso que eu falo, no update 6, que o jogo vai ficar bom. No multiplayer do jogo, vai continuar o mesmo esquema. Na série aberta, duas classes por semana. A Spotlight vai melhorar a partir do update 6. E uma coisa que eles deveriam mudar é esse tempo de treinamento aí, que vai de 25 a 30 minutos. Tomara que isso mude no update 6. Se a ideia deles só colocar esse tempo de treino tão longo pra gente upar carro, não tem necessidade mais a partir do update 6. Tinha que ser igual a Seto Costa Competizione, só que no Fosa Motorsport tinha que ser em modo fantasma. No Seto Costa Competizione, o treino livre já vale como qualifaz. São 15 minutos. Você dá uma volta na pista ali, lá o pessoal se respeita às vezes, né? Então aqui no Motorsport deveria ser em modo fantasma. Seria top demais. Eu tô até pensando em fazer um pedido desse no fórum e depois a gente volta lá. Esse update 5, ele tá muito bom, principalmente por causa da pista Green Hell, que tá excelente, principalmente corridas noturnas. Tá uma pegada muito top. Vai ficar melhor quando ir pro modo online, mas ainda não tá lá. Ou seja, o modo online do jogo continua praticamente o mesmo. Eu percebi uma melhoria na estabilidade do jogo, só que eu tô tendo problemas ainda de FPS. Se você percebeu algum problema que tá acontecendo, deixa aí nos comentários. O pessoal também que não estava conseguindo abrir o jogo, comenta aí se o jogo tá funcionando normal agora. Os carros desse update 5, eu achei um... Mano, na moral, eu não vou nem falar o que eu achei. O Forza tá trazendo esses carros aí que parecem uns modelos de Nazca feioso pra caramba. Eu sinceramente não gosto. Se você gostou, comenta aí. Mas eu tenho que dar minha opinião sincera. Eu não gostei desses carros de DLC de jeito nenhum. Se eu tivesse comprado o jogo, eu compraria a versão básica dele, que já tá muito boa. Mas eu quero saber sua opinião. O que você achou desse update 5? Na minha opinião, só vai ficar bom a partir do update 6. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.